O Carnaval de Salvador, a maior festa de rua do mundo, Georgina, às 5h30 da tarde, a chave da cidade vai ser entregue ao Rei Momon na Praça Municipal. E é pra lá que a gente vai ao vivo agora com a repórter Adriana Oliveira. Bom dia, Adriana. O Rei, a Rainha e as princesas estão ansiosos pra começar essa folia, não é? Eu acho que não só eles, viu, Georgina. Bom dia a todos. Eu acho que a cidade inteira, é hora de acordar, eles acordaram cedo, estão aqui ao meu lado, olha só. E com alegria, o sorriso no rosto, essa gente baiana, né, que tá esperando 2 milhões de foliões pra brincar em 25 quilômetros de ruas e avenidas da cidade com mais de 120 atrações. É muita festa, são 6 dias de folia e olha, tem espaço pra todo mundo. O folião pipoca, vão ser 48 camarotes, tem também 223 blocos. É muita festa e quem tá no comando dessa festa é o Léo Boy. Léo Boy, que é morador do subúrbio de Salvador, tá representando toda a cidade. E hoje vai receber as chaves, às 5h30 da tarde, aqui na Praça Municipal, das mãos do prefeito João Henrique. E também aqui, olha só, tem a Nayane, que é a rainha do carnaval. Hoje é um dia especial pra ela, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Mais especial ainda, não só porque abertura, mas tem também a Priscila, a primeira princesa. E aqui, a Irlane, que é a segunda princesa. Rei, os súditos já estão aguardando ansiosamente. Como é que tá o coração desse rei móvel? Sem dúvida, é muito importante. Eu quero só dar uma ajeitada aí. Eu tenho residência na suburbana, mas eu trabalho e moro em Acúbio, em Santo Amaro da Purificação. O Recôncavo, que também é um lugar de muita festa. Aí, muita alegria, muita cultura. Inclusive, amanhã vai ter uma surpresa imensa. Eu vou trazer novamente o pessoal, tá entendendo? Da cultura de Acúbio, da cultura do Recôncavo. E quero agradecer a todos que me ajudaram, tá entendendo? A Prefeitura de Santo Amaro, quero agradecer ao velhador Binho, ao velhador. Agora, vamos falar dessa programação. Porque hoje você já vai estar embalado, segue no Circuito Dodô. Depois de receber as chaves, já vai direto pro Circuito Dodô, que é o Barra Rondina. E como é que vai ser lá essa festa? O comando de quem? O comando de Netinho, no Trio do Remome. Eu convido todos aqui pra vir aqui pra entrega da chave. Vai ser muito lindo, muito esperado essa entrega dessa chave. E automaticamente, após a entrega, após o evento aqui, eu vou descer pra Barra, pro Circuito, no Trio do Remome e Netinho. Uma palavrinha rápida, ouvir um bom dia aqui da rainha, né? Rainha, bom dia, um dia especial, aniversariante do dia, aos 24 anos. É sem dúvida uma data bastante especial. Bom dia a todos. Pra mim tá sendo uma data especial. Tá começando, assim, um ano, né? Começando hoje meu aniversário, tá nessa grande festa, assim. Pra mim tá sendo maravilhoso. Viaje, energia, né? Festa no interior, nós vimos aí, também na capital baiana. E a gente volta a falar ao vivo com a nossa colega Adriana Oliveira, que está na Praça Municipal. Adriana, ao lado da Corte Real, não é isso? Isso mesmo, Ricardo. E olha, eu já tô pronta. Eu já coloquei o meu abadá. Quero ver vocês também com o abadá. Olha, e a gente tá aqui com o Léo Boy, que é o Rei Momo de Salvador. E aqui do meu lado esquerdo, a gente tem as belas, a rainha e as princesas. E a gente volta a conversar aqui com eles, pra saber como é que vai ser essa programação de seis dias de festa. São 2.500 profissionais de saúde que vão estar trabalhando em 13 postos montados nos circuitos e também nos bairros onde tem carnaval. Quer dizer, Salvador, além dos três circuitos oficiais, também tem carnaval nos bairros. É importante essa distribuição da festa em toda a cidade? Com certeza, porque aí vai criar aquele carnaval, né? O carnaval tradicional de bairros, onde começa nos bairros e todo mundo tem a possibilidade de curtir, de brincar à vontade. E quem não tiver possibilidade e oportunidade de ir nas avenidas, vem com os nossos bairros. Aguenta mesmo esses dias puxados? Eu acredito e tenho certeza que vão conseguir. Você falou que são 2.500 profissionais de saúde, né? Então são 2.501 profissionais, porque eu sou a gente comitada de saúde. Eu já me preparei, comi bastante, mas estou preparado fisicamente, mentalmente. Então vamos conseguir, gente, com certeza. E quando você falou lá do policiamento, eu acredito que aí os policiais vão fazer um bom trabalho, como eles sempre fizeram. Tá entendendo? Então a gente vai ter um ótimo carnaval. Se Deus quiser, vai ocorrer tudo bem. E a galera vai estar saindo todo mundo feliz, fantasiado naquele ritmo de carnaval tradicional. A gente vai brincar à vontade. Último recado, rei. Eu quero mandar um abraço para a sua barriga, aquela de Paulo da Lima, que ele faça um carnaval legal lá para a galera. E aí mandar um abraço para todos os outros candidatos, que eu acredito que eles fizeram, tá entendendo? Eles participaram, então eles foram vencedores também. Olha aqui, ó, o que ele falou agora há pouco. Quem sabe não será o futuro rei Momo. Gosta do carnaval? Gosto. Pois é, Ricardo. Quem sabe aí está aqui o futuro rei Momo. Pois é, para você crescer mais e comer um pouquinho mais também, né? Obrigado.